Grande mobilização hoje da Agenda 21 do Gama, todo mundo carregando aqui um saco de lixo, até o administrador do Gama recolhendo o lixo aqui. Administrador, fala para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, o que aconteceu hoje aqui, dia 24 de novembro de 2012, no Parque Urbano do Gama. Conta para eles o que aconteceu aqui. Um momento histórico, a comunidade participando da retomada e a sensibilização da comunidade para que a gente, de uma forma definitiva, possa ocupar o espaço e fazer disso aqui um ambiente sustentável para toda a comunidade do Gama. Administrador Márcio Palhares, parabéns pelo seu protagonismo em liderar a comunidade do Gama. A gente viu aqui hoje a Ambev, a UNB, a Madeb, o Serviço para Paz, a Coordenadoria Regional de Educação, os alunos fazendo trabalho voluntário. Hoje, uma grande mobilização de voluntariado e, realmente, eu quero agradecer pelo seu protagonismo, estando à frente, apoiando esse trabalho e, realmente, fazendo do Gama uma cidade como deve ser. Obrigado, Breia. E a gente tem falado repetidamente que nós teremos uma cidade melhor. Consequentemente, nós consolidaremos o parque aqui à medida que a comunidade, de um modo geral, as instituições, as ONGs, estiverem responsáveis por isso também. E aí, hoje, a gente deu esse exemplo. Vários segmentos, várias instituições. Estamos juntos aqui em prol disso. Então, vamos lá, vamos à luta. Parabéns!